Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos nesse cenário aqui. Eu recuperei minhas forças aqui, estou recuperando ainda, diga-se de passagem, minhas forças aqui nessa região. Traz um exército para cá, eu fui pego no contrapé aqui, estou em Odessa, reconstruindo essa região, quando fui surpreendido por Anteia. Hoje eu tenho três exércitos, o exército principal filho de Ares que está em Atenas se recuperando, Demônios de Polemos que estão sofrendo aqui e os Gigantes. Esse exército orgulho de Jagamenon está sendo reorganizado aqui. Mas está lidando com a falta de cidadãos, que é a limitação do Dvalet Impera. Você tem uma questão da população que limita o seu recrutamento. Esse mod apresenta coisas interessantes, porém, três coisas que eu estou detestando em jogar nele é justamente essa passagem de turno cada vez mais longeva. Isso é muito ruim, muito complicado e transtorna bastante a demora do turno. Segundo, a questão básica da própria questão da campanha ser muito travada. Eu acho muito chato essa questão das revoltas, muitas revoltas, revolta, 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 revolta. E isso acaba limitando, isso acaba se tornando até chato. E o Mersprota vai massacrar dele. Escravizei os caras. E, sinceramente, isso aqui eu vou lutar. A cidade ainda está muito bárbara, olha só. Minha frota... Minha frota... Tá frotilha, né? Aqueles arqueiros zarulhos... Servindo pra nada... Meus exércitos, né? Cara, vai haver um exército inteiro daqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, trabalho. Essa é a... Melhor, eu vou transformar tudo isso aqui, aqui. Eu vou transformar tudo isso aqui, olha. Eu vou transformar tudo isso aqui. 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 Então... Eu vou transformar tudo isso aqui. Nosso general está atingindo! General! Follow me! Avance at speed! Poxa, podiam vir aqueles gigantes, né? Vamos ver se acende! Vamos lá! E deu certo, ó. Termou os caras aqui, ó. Transcrição e Legendas por Querida Estou queimando tudo aqui, olha que maravilha. Sim! Sim! Os homens estão voando. Sim! Melhor, deixa mesmo, deixa mesmo que isso aqui é... Abre espaço para uma marinha decente. Uma unidade toda se derrubou. Vamos lá! Voltando aqui, vou matar o general deles. Vamos lá! Traz a Kaka Valeu, gente, para cá. Isso que eu acho, olha... Adverte Impera no modo mais difícil, lendário, olha. Estão achando que isso daqui é o quê? Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Vamos lá! Trovão de cavalaria está vindo, olha. Quero e acúlante! O inimigo general está morto! Fire at anyone! Understood! Temos de nada. Os nossos homens flutuam da canela de a batalha. Esse é um desploiado. Esclamada. Parabéns de. Não vai ajudar muito né mas... Oh maravilha hein! Ao invés de esforçar a barra, eles estão só destilando os meus arqueiros a acertarem eles. Lembrem-se de seus filhos! Uma das nossas unidades usou todas as suas amunições. Todo mundo correndo, mas será que vão atacar? Uma das nossas unidades usou todas as suas amunições. E o cerco está demorado rapaz! Uma das nossas unidades usou todas as suas amunições. Vamos ver se vocês vão ter coragem né? Não, não. Coragem nenhuma. Vamos lá. Esse animal agora aqui ó. Vamos para lá que isso aqui não é Free Kingdoms não. Se vocês perderem, a unidade vai para o saco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério? Sério? Quem estão fazendo isso? 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 Acho que agora vão, né? Quem estão fazendo isso? 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 Acho que aí se ligaram, tipo, caraca, cadê o ruim? Quem estão fazendo isso? Quem estão fazendo isso? Quem estão fazendo isso? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? E a Cavalaria aqui resolveu. Sobrou ninguém. Agora eu consigo tirar a Cavalaria daqui. Enquanto elas estão se engalfinhando ali. Enquanto elas estão se enganando. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vai, mergulha, 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 mergulha. Isso, mergulhei. Vai, mergulha, mergulha, mergulha. Vai, mergulha, mergulha, mergulha. Vai, 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 mergulha, mergulha, mergulha. Vai, mergulha, mergulha, mergulha. Vai, mergulha, mergulha. Cortamos eles. Cortamos eles. Já era. O que é isso? Olha o massacre! Vencemos! Eu vou capturar. Eu vou capturar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ah meu Deus, vamos conseguir isso aqui. Por enquanto está tudo seguindo o fluxo normal. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Esse exército pode sair daqui para dar umas porradas nos outros. Esse vai demorar um pouquinho ainda. Dois homens. Melhor segurar aqui um pouquinho. Vou ganhar um reproachamento violento aqui. Não sei porquê. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eles trouxeram três exércitos para brincar comigo. Vamos ver o que vai acontecer. 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 Vai ser um massacre ocupar essa terra aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vem ao que vai acontecer. Vai ser um massacre ocupar essa terra. Vai ter de breathopo. É demais! Vai ser um massacre. Vai ser um massacre ocupar essa terra. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Se inscreva no canal. É uma esvaziada em Coneon. Seiscentos e pouco. Seiscentos homens. Quatro mil aqui, cinquenta aqui, seiscentos aqui, mil e seiscentos ali. Fechando esse turno aqui. Eu tenho que olhar essa parte política sempre. Não posso... Deixa eu ver se tem alguma menina aqui pra casar, alguma mulher. A mesma casamento pra ele. Olhando aqui na parte política. Foi um grande momento, filho. Ali eu preciso de um tempo. Até mesmo pra recuperar minha frota, recuperar todo mundo. Precisar de um bom tempo sem recrutar ninguém, cara. Porque, olha... Eu suguei ao máximo aqui essas forças e, sinceramente... Olhando essas rotas de comércio, nem eu sei como é que eu tô sobrevivendo essa campanha. Que, olha... Foi tenso. Olha o desespero dos caras. Olha o desespero dos caras. Até recuaram, cara. Até recuaram, cara. Iria fazer o que aqui, né? E aí, né? E aí, né? Vamos lá. Vamos para a Nicomédia. Você tem mais ordens? É que essa região não... Vamos lá. 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 Vamos lá.